Olha só pessoal, deixa eu virar pra cá Pessoal, essa semana eu fiquei sem postar nada Eu fiz 28 vídeos, eu postei até então uns 4 Em seguida o celular deu problema, a memória cheia o tempo todo Eu fui limpar e um disco de meu apaguei todo o trabalho Então eu fiquei a semana toda no castigo E também os fornecedores esperando o trabalho Que não foi postado esse primeiro papadá Mas passei nas mesmas ruas Tentei me lembrar de onde eu passei, que é muito grande, é muito distinto Tanto do Calçadão como do Moda Center Então o que eu lembrei eu fiz, outros não Então vamos ficar pra outra oportunidade E agora estou gravando e toda semana vai ter dois vídeos postados No fornecedor do Calçadão e também no Michel Santa Cruz Todo o mercador do Moda Center lá Então vamos fazer um tour aqui, já cheguei no finalzinho da feira Então vamos fazer um tour aqui onde a mercadoria girar e acontecer Primeiramente eu vou passar por cá Que eu sempre passo pela aqui Porque sei que muitos não veem a mercadoria Mas os que veem, veem a oportunidade sendo oferecida naquele instante Olha só esses conjuntinhos aqui Simplesmente o show aparte aqui, lindo demais Ô meu pai, me diga uma coisa Qual o valor desses conjuntos? Doze reais no atacado e três no varejo Olha só pessoal, doze atacado e três no varejo Já vi, né? O tamanho dele, meu pai? É tamanho único, é tamanho G Tamanho G, tamanho único, pessoal Que oportunidade Olha só O número tá aqui, ó Varejo três no atacado, doze a partir de dez peças Pronto Dez peças seria dez conjuntos Então não perde tempo não Liga pra gente aqui Show de bola mesmo Muito bonito Um mais lindo do que o outro Então, olha pessoal Temos esses copos aqui, ó Olha só O valor desses copos, meu pai? Seis reais Seis reais? Seis reais Poxa, tá mais barato do que um cafezinho Olha só pessoal Que oportunidade Temos essas saias aqui, pessoal Que é um espetáculo na parte aqui Qualquer sainha dessas aqui, pessoal Dez reais Esse show aqui, meu pai O mesmo valor? O mesmo valor, dez reais Pessoal, o mesmo valor aqui Dez reais O tamanho plus size aqui de dez reais Olha só Que oportunidade de ouro Sendo oferecida aqui Essa saia aqui é um espetáculo Bem bonita mesmo Olha só Os modelos do show aqui São incríveis Diferenciados Diferenciados Do tudo Quem vende É esse box O telefone Não para de tocar não Assim que eu mostro A galera cai matando em cima Ô meu pai Cadê o seu telefone? Me diga aí Vou passar pra turma aqui Pessoal Viu a mercadoria? Vocês ligam Não percam Que é tempo não Pra gente dar tempo De voltar nas excursões E chegar na mesma semana A nossa marca, pessoal Doce Sedução Está sempre na moda E uma das artes femininas Doce Sedução Então está aí E o telefone, pessoal Está bem aqui 81 Pernambuco 9 na frente 91 24 43 21 Quem quiser marcar a presença aqui, pessoal Costa Domingue Arraia Setor Azul Rua Jota O banquero 10 e 11 Tá bom? Então não perde tempo não Vem pra cá Obrigado, meu pai Obrigado Então vamos caminhar pra cá Aqui nós já andei É o shortinho Que eu já mostrei pra vocês, né? Os ali De todos os tamanhos É o mesmo cartão Que eu passei pra vocês Então não percam tempo Olha, temos essas saias aqui Saias diferenciadas aqui Olha só Muito bonita Bem diferente mesmo Qual o valor, meu pai? 10 reais 10 reais Esse é seu cartão, né, pai? Não Me dê seu cartão aí Vou passar pra turma aqui Short aqui, pessoal Muito bonito Olha só Olha a forma que eu passei ali Então é isso mesmo Pessoal É a mesma marca aqui Que eu me confundi Tem Tem Três Três boxes diferenciadas Obrigado, meu pai Então vamos embora Vamos achar uma mercadoria Pra vocês Esse shortinho aqui Bem bonito Várias estampas diferenciadas Como vocês estão vendo E o precinho Quer saber o precinho? O precinho é bem em conta Ô mãe, qual o valor Desse short, mãe? 8 reais 8 reais O tamanho dele Vai achar até que? Ele vai 38 a 44 38 a 44 Show de bola A senhora só trabalha com short, hein? Não Vestido Vestido também? Cadê o vestido? Olha só, pessoal O vestido Ô mãe, o valor desse vestido Tá de quantos? O valor do vestido? 12 reais Pessoal, que oportunidade Esse conjunto Tá de quanto? 15 reais Pessoal, o conjuntinho aqui Simplesmente um espetáculo A parte A senhora tem um telefone? Me dê o telefone aqui Pra passar pra turma Pessoal, esse conjunto aqui De 25 reais Um show a parte Esse short Que tecido é esse desse short? Mapa 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 Juntinho aqui Pessoal, o telefone Pessoal É 81 Pernambuco 9 na frente 91 13 74 E 36 Então tá aí o contato Vocês ligam e pedem Tá bom? Obrigado, mãe Obrigada Olha, pessoal Show de bola Mercadoria muito boa Bem bonita Vocês viram Aqui Vários shortinhos A mãe já foi embora Já tá no finalzinho aqui Pessoal Aqui Já é o Como é o nome, meu pai? Deixa eu botar aqui Pra tirar o sol É É o estacionamento Do parque Sabão É a rádio Bem grande aqui Bem espaçoso Quem já viu Tornatão A gente produz aqui Com força Cidade do Brasil Amadeus Aqui tem muito A gente usa como transporte De pessoas De mercadoria Bem legal mesmo Vocês do Sul Aí fiquem encantados Quando vêem uma máquina De aqui Show de bola Essa é a nossa cultura Aqui Olha só Deixa eu caminhar pro cá E fazer o tour Girar aqui Pra bater os 15 minutos Olha só Cheguemos nessas camisetas Aqui Meu pai Me diga aí O valor dessas camisetas Essa camisa é 10 reais O valorzinho de 10 reais MGGG MGGG Show de bola mesmo 10 reais Muito bom Camisa Camiseta Camiseta de 9 Essa já aqui De 9 reais Pessoal Show de bola Aqui Gostei demais Show de bola Olha só Várias camisetas Aqui Diferentes É survetar de quanto Meu pai 12 reais MGGG Olha só Que oportunidade Muito bom Muito bom mesmo Olha só Pessoal As camisetas Aqui No valorzinho De 9 9 reais MGGG O pai É o tecido Que o senhor trabalha É Malha de algodão Mesclada Malha de algodão Mesclada Pronto Show Me deixa o telefone Vou passar pra turma Aqui 91 81 91 81 48 48 25 25 Pronto Fala com o Naldo Pessoal 8 e 1 9 na frente Show de bola Obrigado meu pai Pronto Isso aí Olha Vamos seguir aqui Na rua Qual é a rua Que eu tô meu pai Pessoal Bater no rock Aqui Pega a subina Aqui pra gente Ver onde a gente Vai parar Uma rua A gente tá Na rua Vamos por cá Pra gente acompanhar A turma Vou passar pra vocês A resinha toda Aqui do lado É um restaurante Aqui tem um bequim A gente pega a turma Olha Olha Pessoal comprando Tá no finalzinho Pessoal Pessoal já foi embora A grande parte E eu tô perdido A rua é essa aqui A rua é essa Tá vendo pessoal Ao vivo Quando você chega tarde Pra fazer o trabalho Aí encontra os blocos vazios Então O turma não pode parar Tem que fechar o tempo Então vamos caminhar Comigo aqui Deixa eu segurar um pouco Pra vocês terem ideia Da dimensão aqui E o tamanho Olha só Diga oi Pra você ficar famoso Pronto Olha só pessoal Aqui é a oportunidade Aqui Camisa aqui Pra senhoras Onze reais Apenas onze reais Olha só que maravilha Olha só A partir de onze Vem pessoal A maioria é onze Essas camisetas Bem legal aqui Bem bonito mesmo Olha só Bem diferente de tudo Uma mais linda Do que a outra Então vocês estão vendo Tá vendo O telefone pessoal O telefone tá bem aqui Olha só Se vocês tiver interesse Nessa mercadoria 81 Pernambuco 9 na frente 99 80 28 30 Tá aí o endereço Quem quiser marcar A presença aqui Vocês dão um print E vem cá Gostou dessas camisas De senhoras De onze reais Liga Pra esse contato Aqui Que tá aí Entregamos em contato Faça o seu pedido Papai Entregamos aí Excusões Pronto Show de bola Então tá aí a oportunidade Gostei da iniciativa Do banco Que deixa disposições Os contatos E a gente resiste E leva até vocês Entendeu? Pra facilitar O trabalho nosso E aqui Deixa eu ver Olha Cheguei nessa mercadoria Vamos firmar Essa mercadoria Olha só Essa mercadoria Bem bonita Olha só Que linda Meu pai Diga o valor Dessas brusas Diga A partir de Dez reais Olha só Que oportunidade Bem bonito Mesmo Essa camiseta Show A parte Maravilha Olha só Olha que lindo Olha só Que show A parte aqui Bem legal mesmo O valorzinho Dez reais Preciso de atacar Pessoal Show de bola Show de bola mesmo Deixa eu pegar o telefone Aqui e passar pra vocês Agora Pessoal O cartão tá aqui Vocês vão ligar Vão mandar um oi A turma vai atender vocês Se quiser marcar presença Aqui ó Uma calça Domingue Arraes Setor branco Rua aí O banco Ou box Como queira 56 ao 57 Então não perde tempo E temos outros aqui No modo assim De Santa Cruz Setor branco Rua N O box Leo 96 Três endereços Pra vocês encontrar Gente Um espetáculo A parte aqui Muito bom mesmo Então vamos seguir aqui Olha aqui Gostei demais Desses vestidos aqui Bem legal Bem legal Mas cadê O telefone Olha que bonito Eita Eu fico imaginando Vocês com loja aí Os manequins vazios Querendo a mercadoria Ela passando Dentro dos seus olhos Aí descobre Que agora Não tem o contato De ligar Para Puxa Temos sim Pera aí Olha aqui Olha como eu sou bom Vindo Pessoal O Instagram Da turma é isso aqui Decoraram E o telefone Que é um zap É esse Vocês vão mandar um oi Pergunta Pergunta pessoal Mentira É pedaço de ninguém Não Vocês tem Deixar Dessa besteira Desse medo De mandar um oi Um oi Não mata ninguém E mais vocês querem Fazer negócio Que fica legal Mesma coisa Então não perde tempo Não deixe Dessa tua timidez E liga Faz negócio Que a intenção Da gente aqui Mostra esse contato Até para vocês Nos aperrear mesmo Ligar para a gente Olha só Que oportunidade aqui Simplesmente Puxou a porta aqui Olha só que legal Vestido muito Bem bonito Muito bem Diferenciado De tudo Agora eu queria Um telefone Mas o telefone Cadê Não tem contato Tem sim Tem Tem Cadê Esse é o telefone Não Não é o telefone Mas o endereço Pessoal Quem quiser Marcar presença aqui Calçador Amiga Carraia Setor branco Rua aí Ala 2 O banco O box 73 Então não perde tempo Vem para cá Show de bola Vou fechar Esse Estou aqui Em 15 minutos Falta 13 Tomara que chegue Até o final E não é mais O tempo Olha só Aqui quando o pessoal Vai embora Cobra aqui Para não pegar Poeiras Bota umas bolsas Ali para não pegar Poeiras Quando chega Está limpinho É só tirar Jogar poeira E dar seguimento No serviço Olha só E a mercadoria passando Isso vai para expulsões Olha que short Bonito ali Vocês vão pirar Naquele short ali Vocês já estão vendo Ou não? Olha só Esse short Esse short aqui Bem legal Olha só Que legal Esse short Show a porta Bem legal Agora o telefone Não tem contato Pronto Ficou difícil Deixa eu ver Se eu encontro aqui Não Não encontro não Então ficou difícil mesmo Olha o cantor Aquele menino Cantou Cantou demais Olha só Olha só Pessoal Essas camisetas Aqui Que lindo Essas brujas Show de bola Aqui As senhoras Como vocês estão Observando Bem legal Bem legal Temos vestido A variedade De 15 vestidos Essas brusinhas Tem esses copos Diferenciados Olha só Que cheio A marca da camisa Bem aqui Eu acho que é essa E o telefone O telefone O telefone É o seu CPF Então ficou rindo Deu errado Deu errado Deu errado Pra você Só com água na boca Então é isso aí Olha o menino Apareceu Pessoal O negócio vai terminar Aqui Não vai dar mais tempo Obrigado Por você me acompanhar Obrigado por se inscrever Obrigado por deixar like Obrigado por comentar E sempre que eu puder ajudar Você estaria ajudando Então é isso aí Levo o livro do canal Pra quem tá montando Sua loja Pra quem tem dificuldade Em encontrar fornecedores Então tá aí As oportunidades De você ligar até a gente Olha só Que lingerie bonito aqui Simplesmente um show A parte aqui Bem legal Um valorzinho De 10 reais Que lindo aqui Tá vendo Que show a parte Que show a parte